Música Aô amigos da Bash Swimming, este é o Bash Camp, ao final do quarto dia de disputas do Campeonato Mundial aqui direto de Barcelona Em nome da Spino e da Revisão Channel, Daniel Takata aqui conosco para falar mais um dia E esse dia 100 medalhas para o Brasil, algumas finais e duas semifinais, algumas finais que acabaram sem medalhas e duas semifinais Esperando para amanhã ter os melhores resultados, diga aí Daniel Bom, vamos começar falando das finais com brasileiros Vamos nessa A gente teve primeiro o Léo de Deus, 200 metros de borboleta, o pódio acho que foi o que a gente discutiu ontem né O pódio já era o esperado né O nível da prova foi fraco Foi fraco, foi bem mais fraco que a da Olimpíada, foi mais fraco que o Xangai em 2011 inclusive A gente tem que ser real, a chance do Léo de Deus para o pódio era muito pequena Ele teria que nadar muito bem, ele não nadou muito bem, o nível da prova não foi bom Ele teve essa ajuda mas não conseguiu render, acabou em oitavo lugar Ele até tentou atacar ali nos 150 metros, virou em quarto Mas ele cansou no final, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho que ele tem em 2011 né Os 55 que ele fez aquele Mundial Teria que ter nadado para a sua melhor marca E a gente até sabia que seria difícil mas acabou ficando em oitavo lugar É um resultado que não chega a ser surpreendente É, na verdade eu acho que esse resultado vai ser válido para ele Como experiência para as próximas competições que ele tem no final de Mundial né Bom, os 50 peitos do João eu já vejo diferente Essa é uma medalha que eu não contava mas eu achava que ela poderia estar na mão dele e até o resultado mostrou isso Que apenas por um centésimo ele não levou a medalha de bronze nessa competição É, na verdade com o tempo de ontem né De ontem 7,05 Hoje ele fez 27,20, piorou um pouquinho, 15 centésimos O pódio foi o Van der Berghe, que ficou na 10 centésimos do récord mundial Um centésimo depois do Christian Sprenger Com 26,77, 26,78 E depois o sul-africano, de onde apareceu o sul-africano? Esse sul-africano ele já tinha sido destaque nas competições da Europa nesse ano Ele nadou muito bem em uma das provas no Mare Nostrum E inclusive foi também medalha nos campeonatos do Mundial Universitário Mas ele lá na Universidade, que ele fez 27 baixos E acabou fazendo um 4 no 100 peitos Ele só nada os 50 peitos É companheiro do Camerão Van der Berghe de treinamento E é um bom nadador O seu primeiro Mundial, a sua primeira final E acabou fazendo uma dobradinha de ouro e bronze Aliás, foi um dia da África do Sul hoje Que ganhou, teve o Chad Leclerc e o Camerão Van der Berghe Dois ouro para a África do Sul no dia de hoje É, o sul-africano que ficou, o Julio, que ficou em terceiros 50 metros de peito Ele não é tão novo, você tem 24 anos, né? Deu em novo E o seu primeiro Mundial e a sua primeira final E ele falou que, ele justificou dizendo que antes ele era muito preguiçoso nos treinamentos Agora ele está levando a sério Bom, as últimas duas finais de hoje Mas 200 metros livre, feminino Essa foi uma prova fenomenal, muito disputada do início ao fim E Melissa Frank, mais uma vez, tentando imprimir o ritmo logo de princípio É assim como foi nos 100 costas ontem, né? E manteve a liderança Eu achei que foi uma grande bobagem da Federica Pelegrini Achei que a Federica Pelegrini deixou muito espaço para ela Tentou atacar no final, mas a distância era muito grande É, eu acho que a Pelegrini podia ter dado um pouco melhor também É o melhor tempo dela sem trajes Mas eu vejo que essa é a prova dela Quando ela tenta atacar muito forte no começo, ela cansa no final Acontece que a distância Se você prestar atenção, o último 50 da Pelegrini Foi 5 décimos mais forte que o segundo 50 Isso não pode ser Eu acredito que ela tenha esse final de prova, é uma característica boa Mas o problema é que ela passa, ela dá um espaço muito grande E pode até que ela termine a prova tendo energia a mais para ser completada E acontece que aí não tem mais tempo e acabou Por quê? 4 décimos, 5 décimos de diferença em relação a Melissa Frank Que já tem os seus 3 ouros nesse campeonato Bom, a Pelegrini está de volta, né? Está de volta e você acha que para 2016 ela... Eu não tenho nem dúvida, eu até acho que é um dos grandes candidatos Eu acho que para 2016, eu acho que a Pelegrini vai muito mais focar só nessa prova do que nas outras Bom, o 800 nível masculino foi o que a gente esperava, né? A gente viu uma boa performance dos americanos Mas o Sun Yang passeou, brincou E acabou fazendo o melhor tempo do ano Segunda medalha de ouro nessa competição Ele falou que ele não queria nadar essa prova antes da competição Mas resolveu nadar para provar que ele podia ganhar essas provas de fundo E para manter o título na China, né? Foi no Lin Zhang em 2009, dele mesmo em 2011 E agora o tricampeonato para a China E os brasileiros nasceram em finais Vamos começar primeiramente com a Etienne Medeiros Que ela fez uma largada melhor do que havia feito na eliminatória Fazia uma prova muito boa, ela queria ganhar a série Mas ela nadou muito próxima da raia Ela chegou a bater da raia com o ombro umas duas vezes E isso acaba quebrando um pouco do ritmo Acaba quebrando um pouco da frequência de braçada Mas ela entrou com um centésimo pior do que a sua melhor marca pessoal Eu acho que tem grande chance de chegar uma medalha no dia de amanhã É 27-70 o recorde da Fabiola, né? 27-70 foi o segundo tempo hoje Então se ela brigar por esse recorde, ela pode brigar pela medalha também Eu acho que a chinesa está um pouco na frente Mas... Tem uma das chinesas que tem 27-2 É uma... 27-2... A outra nem tenta A outra nem é a segunda melhor chinesa A outra nem é essa Tem uma chinesa que não veio, que é a melhor do que ela está aqui Mas pra ter uma medalha amanhã é 27-5, eu acredito Eu acho que 27-7 já pega a medalha Eu acho Eu acho E bom, sem métodos livres, coach Sem limite masculino, acho que o Chereguini corrigiu o erro que ele fez pela manhã Pela manhã, ele passou forte Mas ele não passou só forte, ele passou duro E teve um dispênio de energia muito grande E acabou cansando O final de prova da eliminatória foi horrível Ele foi 26 anos Era o pior segundo parcial na volta Então, de tarde ele melhorou um segundo Com relação ao que fez pela manhã Então foi aí que ele decidiu a prova Repetiu a sua melhor marca pessoal Você está classificado com o terceiro tempo E grande chance de medalha Grande chance de medalha Primeiro ficou o Nathan Adrian Exatamente com o tempo que abriu o revezamento 47-9-5 Depois foi o James Fagan, né? Segundo colocado E aí a gente tem os nomes na final O Maynus, o Morozov É uma prova difícil É uma prova que ainda tem muito a rodar Eu acho que a coisa vai ser esse erro Agora, eu acho que o Quereguini encontrou a forma de nadar Ele vai ter que passar forte E vai ter que voltar melhor É, eu acho que a gente pode pensar Acreditar numa medalha nesse 100 lille sim Vai ser uma prova muito disputada O Brasil mantém uma certa tradição Foi a nona final de campeonato mundial É a prova que o Brasil tem mais finalistas Em campeonatos mundiais É a prova mais tradicional Também é a prova mais tradicional Para a natação brasileira E... O 12 medley? O 12 medley foi bom para o Thiago Horrível para o Henrique O Thiago, eu acho que ele andou a prova controlada Eu acho que ele tem muita prova Me preocupa esses últimos 50 metros do Thiago Mesmo que ele tenha sido controlado Mesmo que ele tenha dito Aquele 29, 28 É um segundo Foi mais de um segundo de vez No Gozuki Ragino Que estava do lado dele Então, me preocupa Porque ele vai enfrentar 3 nadadores E tem um final de prova muito bom Gozuki Ragino Ryan Lodge E o Laszlo Che Eu acho que o Thiago Vem para o ouro Eu acho que o Thiago vai nadar amanhã Na prova dele Para tentar ganhar medalha de ouro Mas ele quer uma medalha E eu tenho... Ele pode tanto ganhar o ouro Que eu acredito Como ele pode ficar de fora do ponte É, eu acho que De todas as provas do Ryan Lodge Essa é a maior chance dele de ouro individual Eu acho Mas também, como você falou Eu acho que é a maior chance de ganhar dele Né? E a menor chance de ganhar do Ryan Lodge é agora Acho que... A partir de agora o Ryan Lodge Já vai encarar um treinamento diferente Vai trocar de lugar para treinar Vai trocar de treinador O momento para ganhar do Ryan Lodge é agora E eu acho que o Thiago tem condições para isso O Thiago tem condições para agora O que me preocupa é o final de prova do Thiago Realmente ter um Mais de um segundo Mais lento que os teus adversários diretos É um risco muito grande E aí fica comprometido E uma pena que o Henrique Rodrigues Não conseguiu repetir Nem o tempo feito pela manhã E muito menos o tempo feito no troféu Maria Lodge E acabou de fora da final É, ele daria a segunda posição Segunda posição Ele continua sendo o terceiro mais rápido do ano E não vai a final Tem que nadar bem na hora certa O Henrique não vai bem Aliás, tem um detalhe Até os 150 metros O Henrique fazia uma prova melhor Do que havia feito pela manhã Entretanto cansou muito no final Chegou muito mal Não quis nem falar Numa entrevista O Henrique ficou bastante chateado É compreensível Mas infelizmente não vai para a sua Daquela que seria a sua primeira final De campeonato mundial A semifinal já foi semifinalistante Essa foi a sua segunda semifinal Essa seria a primeira final Que não vai acontecer E já está fora do campeonato Já não nada mais Nada mais Aqui em Barcelona Já terminaram suas provas Infelizmente o Henrique não sai Com salto positivo Daqui de Barcelona Acho que foi isso, né coach? Vamos falar só do melhor do dia hoje? Melhor do dia Melhor do dia Eu fico com a Missy Franklin Hoje em dia A gente concorda todo dia agora A gente volta amanhã Em nome da Speedo Revista Swim Channel Essa é a Best Camp Diretamente de Barcelona Até lá, galera Tchau Tchau